Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Hoje, o número 4. O número 4 é um número bem bonitinho. Vocês sabiam que ele parece uma cadeirinha? É verdade. Já já eu mostro para vocês. Mas antes, nós vamos mais uma vez pegar 4 objetos. Pode ser 4 lápis de cor dessa vez, que aí fica bem facinho para vocês. Aí no seu estojo, com certeza tem, não é? Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4 lápis de cor. Viram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Muito bem! Será que vocês sabem a cor dos lápis de cor que a tia pegou? Eu peguei 1 lápis azul, 1 lápis amarelo, 1 lápis verde e 1 lápis vermelho. E vocês? Que cor vocês pegaram? Que legal! Muito bem! Vamos contar só mais uma vez? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parabéns! Agora, nós vamos botar o nosso lápis lá de volta no estojo para não sumir ou na caixinha. Deixa eu guardar o meu aqui dentro da minha caixinha. E nós vamos escrever o número 4 e o nome do número. Porque todo mundo tem nome e até mesmo o número. Vamos lá? Vocês vão precisar de um lápis de escrever com uma borracha. Pode ser borracha quadradinha, borracha de personagem, qualquer borracha que vocês tiverem. Combinado? Eu vou fazer de caneta para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Porque senão fica muito clarinho e aí vocês não conseguem ver no vídeo. Vamos lá? Todo mundo já sabe que a primeira coisa a fazer é escrever o nome. Então, cada um fazendo o seu nome. Eu vou escrever o meu, você escreve o seu. Ah, e quem já sabe, também pode fazer o sobrenome. Muito bem! Agora, nós vamos colocar a data com a ajuda de um adulto. Quem já souber fazer os números, pode escrever. Pergunta ao adulto que dia é hoje. Por quê? Cada um vai fazer essa atividade em um dia diferente. Então, cada um vai colocar o dia em que estiver fazendo a atividade. Combinado? Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Vamos lá! Agora, sem adulto por perto. Você vai fazer sozinho. Lembre-se que mesmo que você não conseguir, quando você for praticando e fazendo cada vez mais, você consegue ir melhorando e ficando cada vez melhor. Combinado? Eu acredito em você. Você é muito esperto. Eu tenho certeza que você vai conseguir, mesmo que você precise praticar bastante. O importante é nunca desistir. Vamos lá? O número quatro. Existem duas formas de fazer ele. Aqui em cima tem uma forma. Aqui embaixo tem outra forma. Eu vou mostrar essa para vocês. Mas a gente usa muito essa outra forma de fazer, que é o que a gente vai treinar hoje. Aqui em cima, o número quatro é feito assim. Você faz um tracinho, aí faz um tracinho para trás até a metade e depois puxa para frente cortando a linha. E ele fica assim, parecendo uma bandeirinha. Viram? Aqui embaixo também tem ele assim. Um tracinho, um tracinho para trás e outro tracinho para frente. Só que o número que a gente vai fazer é o número quatro que parece uma cadeira. É verdade. Querem ver? Ó, a gente faz um tracinho, um tracinho para trás e um tracinho para cima. Parece uma cadeira? Parece sim. Quer ver? Ó, vou virar. Olha isso. Não é uma cadeirinha? Aqui? Ah, lógico que parece uma cadeirinha. Viu que legal? Só que a gente vai virar. O quatro é assim. Vamos lá. Aqui em cima tem o nome do quatro. Quatro. Com dois pedacinhos. Vamos falar e ver quantas vezes a gente abre a boca para falar o quatro. Quatro. A gente abre a boca duas vezes. Então, o quatro tem duas sílabas. Ou seja, dois pedacinhos na palavra. Vamos lá, então. Fazer a nossa atividade. O quatro é uma bolinha e uma perninha. É a letra Q. Para baixo e para cima. A letra U. Um tracinho, outro tracinho, corta no meio. A letra A. Um tracinho e corta. A letra T. Um tracinho, uma barriguinha e puxa a perninha. A letra R. E uma bolinha. A letra O. Essas são as letras do nome do número quatro. Viram? Número quatro. Agora, vamos praticar. Primeiro, em cima dos pontinhos. Um tracinho. No meio do tracinho. Você vai para trás e para cima. Um tracinho, para trás, para cima. Um tracinho, para trás, para cima. Viram? Bem facinho de fazer, não é? Então, vamos praticar. Quero ver se você consegue. Um tracinho, para trás, para cima. 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 Muito bem! Vocês estão fazendo muito lindo! Estou gostando de ver. Continue praticando que você vai ficar cada vez melhor. Um tracinho, para trás, para cima. Muito bem, está ficando lindo. Eu terminei mais uma linha. E vocês? Eu espero um pouquinho. Podem continuar. Vamos fazer a outra linha? Agora eu faço o meu, você faz o seu. Não vou falar para ver se vocês já conseguiram. Está conseguindo? Está ficando lindo. Se você está achando um pouquinho difícil, não tem problema. É só você continuar praticando. Logo, logo, está tudo muito lindo e você vai conseguir fazer bem rapidinho. Agora, vamos escrever o nome do número. Letra Q. Olha como é facinho. Você faz uma bolinha. Você faz uma bolinha e puxa aqui, uma perninha. Essa é a letra Q. Letra U. Para baixo, virou e subiu. U. Letra A. Um tracinho para trás, um tracinho para frente e corta no meio. Letra T. Letra T. Um tracinho e corta. Letra R. Um tracinho, uma barriguinha, puxa a perninha. E a letra O. Uma bolinha. Conseguiram? Nós já escrevemos o nome do número 4. Parabéns! Vamos fazer só mais uma vez e nós terminamos a nossa aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá. A letra Q. Uma bolinha e puxa a perninha. Letra U. Para baixo, virou e subiu. Letra A. Pega aqui na linha, para cima, para baixo e corta no meio. Letra T. Um tracinho e corta. Letra R. Um tracinho, uma bolinha, puxa a perninha. E a letra O. Uma bolinha. Parabéns! O que vocês querem que eu desenhe aqui hoje? Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Uma nuvem. Pode ser? Eu tenho a caneta azul. Eu já usei a amarela e dei muitas estrelinhas para vocês. Com o rosinha, a gente fez alguns corações. Agora, com o azul, a gente vai fazer algumas nuvenzinhas. Olha, para deixar bem lindo a atividade de vocês. Porque vocês estão fazendo tudo maravilhoso. E a nuvem significa que a gente pode sonhar e acreditar e alcançar cada vez mais altos lugares. Que pode nos dar cada vez mais oportunidades de ter muitas coisas boas na vida. E aprender cada vez mais. Basta você acreditar. Tchauzinho, crianças. Até a próxima atividade.